5 horas e 45 minutos, está começando agora mais uma edição do Alerta Amazonas aqui na tela da TV Acrítica. E olha, hoje eu estou com um telão bonito aqui atrás de mim, né? Arranjaram um telão do meu tamanho para a gente fazer o Alerta Amazonas. É porque na segunda-feira vai ser o meu último programa, viu? Na terça já vem um Siqueira com um cenário novo, com a nova proposta para esse programa. Mas eu também vou para um lugar diferente. Vou para o Manhã No Ar na segunda-feira, a partir das 6 da manhã, no Manhã No Ar, hein? E a primeira hora do Manhã No Ar, tanto na TV quanto no rádio, a gente vem Chique fazer essa dupla aí com a Adriane Diniz no programa Manhã No Ar também. Vai ser interessante, vai ser importante. Agora vamos direto para o que vai ser destaque na edição de hoje, viu? Nós amanhecemos a sexta-feira acompanhando operações policiais em várias áreas da cidade. E hoje, mais uma fase da Operação Maus Caminhos, intitulada pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal, que são as duas instituições que encabeçam essas investigações, intitulada de Vertex. Operação Vertex, esta seria então a quinta fase, a quinta fase da Operação Maus Caminhos. Nesta fase, a polícia cumpriu vários mandados de prisão, viu? Os policiais federais foram para as ruas para cumprir pelo menos nove mandados de prisão, quinze mandados de busca e apreensão, dezoito mandados de bloqueios de contas, contas de pessoas físicas e jurídicas. Esses mandados que totalizam 92,5 milhões de reais, desta vez, hein? Sem falar nos outros milhões que já foram identificados nesta operação. Sete mandados de sequestros de bens móveis e imóveis e várias pessoas importantes presas durante esta operação da Polícia Federal. E é destaque que nós traremos hoje no Alerta Amazonas, mas nós também vamos trazer um outro destaque. Uma operação do Sistema de Segurança Pública, a Operação Império. Desde as primeiras horas da manhã, policiais civis, militares, o staff da Secretaria de Segurança Pública esteve em vários bairros da cidade, inclusive na Zona Norte, nós temos imagens, porque as nossas equipes acompanharam essas operações desde as primeiras horas da manhã. Carros de polícia, oficiais na rua, helicópteros. E o que era pra ser? O cumprimento de 30 mandados de prisão se transformou em aproximadamente 60 prisões e 5 apreensões de menores. 60 pessoas presas. Algumas presas em cumprimento aos mandados de prisão. Acontece, meus amigos, que quando a polícia chega nos locais, quando a polícia chega no local pra fazer a prisão do suspeito, geralmente encontra outras pessoas ainda cometendo crimes, ou em posses de armas de fogo, como tivemos armas apreendidas, ou em posse de drogas e material ilícito, ou cometendo mesmo outros crimes. As polícias foram pras ruas hoje, cumpriram, realizaram essas operações, e aí eu estou falando de polícia no âmbito federal, no âmbito estadual, e tivemos essas operações. Nós tivemos hoje também uma outra operação da polícia civil desta vez. Uma operação que terminou em morte, na morte de um homem que devia à justiça do Pará, mas que veio se esconder aqui no estado do Amazonas. Parece até um... um déjà-vu. Sabe aquela sensação que você tem que... que já falou a mesma coisa antes? Pois é, nós já trouxemos casos parecidos aqui, de criminosos que vieram se esconder no estado do Amazonas, como se aqui o braço da lei não os alcançasse. Este homem, conhecido como Neco, estava escondido da polícia aqui, mas os policiais foram até a casa onde ele se escondia, e lá foram recebidos a tiros. Resultado, este homem, esse fugitivo, morreu neste confronto com a polícia. Infelizmente, é o que acontece quando alguém tenta enfrentar os policiais a tiros. Esta imagem que você acompanha aqui na tela da TV A Crítica, é o momento em que os policiais invadem a casa onde este homem estava escondido. Estes são alguns dos destaques que nós treinaremos hoje nesta edição do Alerta Amazonas. E a gente começa falando, então, da terceira fase da Operação Império, realizada pela Secretaria de Segurança Pública na manhã de hoje. Policiais civis e militares foram para as ruas cumprir esta operação, viu? Foram para as ruas cumprir esta operação comandados de busca e apreensão na zona norte da capital. O repórter Bruno Fonseca acompanhou o trabalho dos policiais e traz uma reportagem. Operação Império deflagrada desde as primeiras horas do dia desta sexta-feira. Eles saíram do CPE e vieram direto para a zona norte de Manaus. São mais de 30 mandados de busca e apreensão, com mais de 350 policiais envolvidos nessa operação. Nós conversamos com o secretário de Segurança Pública e representantes da polícia e eles falaram melhor sobre a operação que tomou conta do bairro do Novo Israel, na zona norte de Manaus. Nós estamos aqui cumprindo 30 mandados de busca e apreensão e de prisão. A maioria dos alvos são aqui na zona norte, mas nós temos alvos também na zona sul, na zona centro-oeste. E essa operação, como todas as outras, visa devolver a tranquilidade às pessoas e retirar os traficantes daqui dessa área. Será que a polícia chegou até esses 30 mandados? Como sempre, a maioria dessas nossas operações são desencadeadas através de denúncias do 8-1. A população tem ligado para nós, tem acreditado na polícia, tem dado bastante informações. Suas identidades são preservadas. Após essa denúncia, inicia-se um processo de investigação. Até a deflagração, pede-se da justiça, os mandados de busca e apreensão, é feita a operação. E após isso, a polícia militar entra com um policiamento maciço, reforçando o policiamento que já tem na área, para que realmente a gente consiga devolver a tranquilidade, no caso de hoje, para essa região aqui da zona norte. E também bairro da zona sul e da zona centro-oeste. O início de todo o trabalho é parte exatamente da participação da população. Através do 8-1 ou registrando o BO nos DIPs, de onde os delegados começam um processo de investigação. E depois dessa investigação, é solicitado os mandados, tanto de busca e apreensão, como de prisão. Depois disso, é passado para o departamento metropolitano, que é planejada essa operação. Que é um trabalho em conjunto com a polícia militar, DETRAN e corpo de bombeiro. Tudo isso coordenado pela Secretaria de Segurança, com a determinação, a orientação do governador Wilson Lima. É uma operação que visa exatamente atender aqueles crimes que incomodam bastante a população. O que é o tráfico doméstico, é aqueles pequenos furtos que nós estamos já com a autoria, feito a identificação e é solicitado os mandados de prisão. A Polícia Militar integra hoje a Operação Império 3, com efetivo de 180 homens e 50 viaturas. Nós temos 350 homens no total. A integração aqui, vale ressaltar que está sendo coordenada pela Secretaria de Segurança. A Polícia Civil planejou muito bem essa operação. O êxodo dessa operação se dá pela integração. Mas eu vale ressaltar que a Polícia Militar, além da operação aqui, que é pontual, ela tem outras operações que durante a semana ela deflagrou, justamente naquelas áreas que estavam acontecendo conturbações ali, convulsões, e nós recebemos denúncias de tiroteios. E nós efetuamos 67 prisões, como enfatizou aqui o secretário, mais de 20 armas apreendidas e nós vamos continuar. Eu só solicito à população que denuncie, através do 181, do 90, porque nós vamos atender imediatamente. Nós não vamos nos curvar, nem vamos dar um passo atrás contra a ousadia desses criminosos. Nós vamos para o enfrentamento. A determinação é para que nós, da Polícia Militar, nós, do Sistema de Segurança Pública, sejamos firmes, que nós possamos trabalhar para o cidadão de bem, e para que nós possamos enfrentar o crime organizado, de maneira que o cidadão possa ir e vir nas ruas de Manaus com tranquilidade. A Polícia Militar vai continuar fazendo o seu trabalho, a população pode ter certeza que ela vai ter uma segurança de qualidade. Todo o resultado da operação vai ser apresentado em entrevista coletiva, onde os presos e o que for apreendido também será mostrado para a população. Isso que o Bruno acabou de falar já foi mostrado, viu? A polícia já apresentou isso. Nós estamos preparando a reportagem. Daqui a pouco você acompanha aqui na tela da TV A Crítica, do Alerta Amazonas, os detalhes desta coletiva, o balanço dessa operação, o resultado desta operação. Mas, desde já, eu gostaria de enfatizar uma coisa que está na fala do secretário de Segurança Pública, o Coronel Bonates, a participação da população realizando a denúncia. Eu, particularmente, fico pensando por que a polícia deixa acumular 30 mandados de prisão para poder sair às ruas para cumprir. Eu acho que se tem um ou dois, se tem um mandado de prisão, a polícia tem que ir para a rua para cumprir. Não precisa acumular para ir depois, não. É caso a caso. Mas o fato é que os policiais estão nas ruas. A Secretaria de Segurança Pública foi às ruas para fazer, para realizar essas prisões. E no meio de tantas prisões em cumprimento ao mandado, tem outras tantas prisões em flagrantes, que a gente vai acompanhar daqui a pouco na reportagem que vai trazer o balanço desta operação. E, desde já, a gente quer enfatizar aqui a importância da participação da população fazendo aquilo que é responsabilidade do cidadão. A forma como o cidadão pode contribuir, pode participar, pode colaborar com o sistema de segurança pública, que é fazendo a denúncia. Esta é a maneira do cidadão contribuir com a segurança pública. Não é promovendo espancamentos, não é promovendo linchamentos. Por mais que, muitas vezes, a gente ache que alguns bandidos, alguns criminosos mereçam isso, mas não é a forma correta, não é dessa forma que a população participa. Ela participa, sim, realizando a denúncia e a polícia tem obrigação, a obrigação, o dever de checar denúncia por denúncia. Daqui a pouco eu trago o resultado dessa operação, mas agora eu quero falar de um outro trabalho da polícia. O Departamento de Polícia do Interior também realizou uma operação integrada em municípios aqui do estado do Amazonas para cumprir mandados de prisão, mandados de busca e apreensão de armas e drogas. O Bruno também acompanhou este caso e traz as informações. Foi realizada nesta quinta-feira a operação Municípios Integrados, sob o comando do Departamento de Polícia do Interior. No Rio Preto da Eva, pelo menos duas pessoas foram presas. Eles estavam em posse de munições e armas. A primeira prisão foi do vulgo Doutorzinho, no bairro Carlos Braga. Ele foi identificado como Cleuson Rocha de Souza. Ele estava com duas armas de fogo, uma pistola PT 840, calibre 40, com numeração raspada e um revólver calibre 38, mais munições de calibre 40 e 24 munições de calibre 38 e a quantia de R$ 8.750. Ele tem antecedentes criminais. Em 2015, foi condenado à Associação Criminosa e ao Tráfico de Drogas, sentença condenatória. A polícia, então, se deslocou logo em seguida a um ramal, onde conseguiu localizar mais um homem com munições intactas. Ele foi identificado como Francisco Idabel Negrão Batista. Ele estava com 12 munições calibre 40 e 4 munições de calibre 38. O crime foi de posse irregular de munição de uso restrito da polícia. Agora a gente vai também até o município de Tefé, onde três homens foram presos por mandado de prisão também, viu? Uma das suspeitas foi detida por tráfico de drogas, sendo encontrada 30 porções de supostamente maconha e a quantia de R$ 1.400 em espécie. O outro suspeito foi detido, pois possuía um mandado de prisão em aberto por vários assaltos cometidos na cidade de Alvarães. Todos esses três aí que vocês estão vendo no vídeo foram detidos durante essa operação e foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil do município para os procedimentos legais. A gente não via... Assim, você que me acompanha, acompanha o trabalho da gente aqui na TV A Crítica, algumas pessoas sabem que eu vim do interior do estado do Amazonas e apesar de morarem em uma cidade, a gente acaba conhecendo a realidade de outros municípios, sobretudo municípios que têm essa característica de ser em terra firme e outros em áreas de várzea, de conhecer um pouco a cultura do nosso interior, a cultura do caboclo ribeirinho. Como se diz aqui no estado do Amazonas, esta realidade aí de tráfico de drogas, de armas e da criminalidade neste nível, assim, não era algo que a gente via há alguns anos aqui no estado do Amazonas. A gente percebe, primeiro, uma regionalização em nível de Brasil, de organizações e de grupos criminosos que começaram a se regionalizar, a criar siglas, inclusive, como temos aqui no estado do Amazonas, uma sigla que auto-se intitula facção, que faz parte desse movimento de regionalização do crime, de aumento da atividade econômica do crime, uma atividade ilegal. E o que a gente percebe agora é um processo de interiorização desta atividade criminosa. interiorização. Veja, uma operação integrada das forças policiais em algumas cidades do nosso interior e olha o que se apreende. Algumas dessas cidades, é bem verdade, estão exatamente na rota do contrabando, do contrabando de drogas, do local de atuação de piratas, do contrabando de armas e armas pesadas que têm seguido esta rota pelo Rio Solimões, pelo Juruá e por outros rios, por esta rota que justamente nesse período de cheia, onde os traficantes aproveitam os vários caminhos, os vários furos que os rios permitem para fazer esse escoamento do tráfico de drogas. E aí é o que a gente acompanha no interior. Infelizmente, é essa realidade do crime, da interiorização do crime. Agora, deixa eu falar de um outro caso. O Xande, eu acho que nós temos, inclusive, imagens de um acidente que ocorreu hoje, logo cedo, ali por volta das 5, 5 e meia da manhã, na Avenida Mário Ipiranga. Nós temos imagens, nós temos fotos, inclusive, olha, esse aí são cenas já do corpo de bombeiros fazendo atendimento no local. Havia a possibilidade do veículo envolvido neste acidente. Esse veículo que aparece aí, olha, é um Mini Copé, é um carro de luxo. É pequeno, mas é de luxo e é potente. É um veículo potente. Este carro aí, essa situação aí, foi um acidente. Três pessoas ficaram feridas. Ficaram feridas neste acidente e uma mulher, inclusive, morreu. Morreu durante essa batida, hoje pela manhã, lá na Maripiranga, antiga Avenida Recife, no bairro Adrianópolis. O motorista perdeu o controle. Bateu em um muro. E aconteceu essa tragédia. A Amanda Amorim acompanhou esse caso. O acidente aconteceu por volta das 5 horas da manhã desta sexta-feira, aqui na Avenida Recife, no bairro Adrianópolis, na zona centro-sul de Manaus. De acordo com os policiais da 2ª Companhia Interativa Comunitária, um carro modelo Mini Cup estaria trafegando em alta velocidade por esse trecho, aqui da Avenida Recife. Quatro pessoas estavam nesse carro, dois homens e duas mulheres. As mulheres foram identificadas como Raquel Lamego, de 22 anos, e Gabriele Batista, de 19 anos. Duas pessoas que estavam no banco de trás foram arremessadas do veículo. O condutor teria perdido o controle da direção e colidiu com um muro, aqui da Fundação Allan Kardec. As pessoas que foram arremessadas foram socorridas e levadas para o Hospital e Pronto-Socorro, 28 de agosto. A jovem que estava ao lado do condutor, identificada como Raquel, ficou bastante ferida e foi reanimada por uma equipe do SAMU, aqui mesmo no local. Ela não resistiu aos ferimentos. O motorista, que não teve o nome revelado, também foi atendido pela equipe do SAMU e levado para o Hospital e Pronto-Socorro, 28 de agosto. Os policiais militares, no momento que atenderam essa ocorrência, encontraram várias garrafas de cerveja dentro do veículo. A equipe do Corpo de Bombeiros também foi acionada, porque, segundo a polícia, o carro tinha risco de pegar fogo. Por causa desse caso, o trânsito ficou bastante complicado. Na manhã desta sexta-feira, aqui na Avenida Recife, muitos condutores que estavam trafegando por esse trecho tiveram uma certa dificuldade. Os agentes do Manaus Trans foram acionados e conseguiram controlar essa situação. A polícia acredita que o condutor estaria dirigindo sob efeito de bebidas alcoólicas. Esse caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito. Diretora, se eu não me engano, a gente, inclusive, tem imagens dessa vítima, da pessoa que morreu nesse acidente, nesse acidente trágico, ali na Maripiranga. Existe a possibilidade de que, de fato, este motorista estivesse embriagado. Ele pode ter se distraído, ele pode ter, mas é muito provável que estivesse, de fato, sob o efeito de bebida alcoólica. Sob o efeito de bebida alcoólica. E nós temos, no consumo de álcool no trânsito, a terceira maior causa de acidentes em todo o país, em todo o nosso país. Inclusive, por conta da intensificação das fiscalizações do Detran, chegou-se a uma cifra agora, este ano, em todas as fiscalizações, uma média de 11% dos motoristas pegos ou parados durante as blitz estavam com algum nível de álcool acima do que é permitido no sangue. E a gente vem, apresenta uma reportagem desta, em que uma jovem morreu, outras três pessoas ficaram feridas. Se este acidente tivesse ocorrido em uma distância maior de um hospital, de um pronto-socorro, a gente não sabe. Poderia ter sido pior por conta do tempo de socorro, mas isso foi exatamente ali ao lado do 28 de agosto, na Recife. Essas vítimas foram atendidas de imediato. E, deste caso, fica aqui o alerta para a gente. Álcool e direção não combinam. Não estou dizendo que foi esse caso. Uma perícia é uma situação que envolve morte. Isso será investigado até para que a responsabilidade ou as responsabilidades sejam apuradas e atribuídas. Mas fica aqui o recado para todos nós. Álcool e direção não combinam. E após um desentendimento no bar, um homem de 41 anos foi assassinado na Rua 21, no bairro Cidade de Deus. De acordo com a polícia, ele foi agredido com vários golpes, golpes, apauladas e tijoladas, viu? Amanda Amorim conta esse caso para a gente. Era para ser um momento de diversão e lazer, mas o desfecho dessa história foi trágico. O caso foi registrado por volta de uma e meia da madrugada desta sexta-feira, na Rua 21, na comunidade Alfredo Nascimento, aqui no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus. A vítima foi identificada como Raimundo Júnior Costa, de 41 anos. A dinâmica deste crime teria acontecido da seguinte forma. Segundo a família da vítima, Raimundo teria informado que iria se encontrar com um grupo de amigos em um bar na Rua 21 e que, inclusive, iria retornar para casa ainda na noite de quinta-feira. Mas isso não aconteceu. Ele teria se deslocado até esse estabelecimento, sentado em uma mesa e, inicialmente, já começou a se divertir com os amigos e teria ingerido bebidas alcoólicas. Só que, no decorrer da noite, Raimundo teria se desentendido com um homem. Até o momento, não se sabe quem seria esse suspeito. Ele ainda não foi identificado. Os dois teriam brigado no estabelecimento. Algumas pessoas ainda tentaram intervir, mas não adiantou. Pelo menos cinco homens teriam agredido o Raimundo. Atacaram essa vítima e Raimundo chegou a ser atingido com vários golpes de pauladas e tijoladas. Esses criminosos fugiram do local. O proprietário do estabelecimento ficou sem reação, sem saber o que fazer. Raimundo ainda chegou a ser socorrido na comunidade, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo dele foi removido e levado para o Instituto Médico Legal. O Departamento de Polícia Técnico-Científica também esteve na comunidade e registrou toda a cena deste homicídio. Os policiais civis notaram várias madeiras ao lado do corpo de Raimundo. Os policiais da 13ª CICOM foram acionados, chegaram na comunidade, fizeram buscas, mas, até o momento, esses criminosos não foram identificados. Não se sabe o que teria motivado essa discussão entre o Raimundo e o homem que estava no bar, que ainda não foi identificado. Não se sabe o real motivo deste assassinato. O caso deve ser investigado, a partir de agora, pela Polícia Civil. Alguém avisou que estaria ocorrendo um lixamento em um local onde é frequentado por pessoas que costumam beber constantemente. E houve desentendimento. A turma lá se revoltou contra eles, esse Raimundo. Mas, quando a PM chegou no local, já havia sido removido. A coisa não foi em flagrante, foi avisada logo depois. Fica até difícil identificar esses criminosos. Fica, porque é um local, é uma comunidade aqui próxima, que tem esse hábito de beber constantemente lá, independente de horário. Não tem câmeras, não tem quem informe nada. Aí a Polícia Civil compete a eles à investigação. E a população sempre prefere se manter calada. É. Alguns até temem em fornecer informações. O pessoal são agressivo, são violento. Eles preferem não informar mesmo nada, não. Até eu não informaria, né, meu amigo? Vamos falar sobre... Vamos continuar falando sobre crime? Lá no Mauazinho. Mauazinho é a Zona Leste, né? Um homem foi morto a tiros. Esse homem era ex-militar. Está aí a imagem dele, viu? Trabalhava como um mototáxi quando foi surpreendido por bandidos que fizeram... que deram vários tiros nele. Vários tiros. A informação, a reportagem, é do Bruno Fonseca. O crime foi aqui no Mauazinho, na Zona Leste de Manaus, na rua Antônio Pisonia, por volta das oito e meia da noite desta quinta-feira. A vítima, Ayrton Costa, de 24 anos. De acordo com informações da 29ª SICOM, que estavam à frente deste caso, Ayrton trabalhava como mototaxista aqui nas proximidades do bairro do Mauazinho. Ele, então, chegou em um ponto de mototáxi para simplesmente descansar. Foi aí que, por volta desse horário das oito e meia da noite, dois homens chegaram em uma moto de placas e modelos não identificados. Foi quando esses homens desceram do veículo, eles também ainda não foram identificados. Abordaram Ayrton, tiveram uma pequena conversa e efetuaram diversos disparos contra a vítima. Conversando com populares aqui do bairro que não quiseram gravar entrevista, eles nos informaram que, há pouco tempo, Ayrton perdeu uma irmã, vítima também de assassinato. Ela foi morta a tiros pelo próprio esposo. A motivação foi ciúmes. Até o momento, não se sabe qual foi o verdadeiro motivo de matarem Ayrton. Ele é ex-fuzileiro naval, é ex-militar e, há pouco tempo, trabalhava como mototaxista. A delegacia especializada em homicídios e sequestros deve investigar este caso. É uma situação que, mais uma situação que a polícia precisa investigar para encontrar quem são os responsáveis por esta morte. A polícia precisa dar essas respostas e, enfim, mais trabalho para a delegacia de homicídios. Agora, deixa eu trazer um recado aqui. Atenção, você que quer economia e economia de verdade, vem para a Casa da Carne Otávio porque o barato da carne é aqui. Aqui você encontra o que precisa para as suas compras do dia a dia e também para as compras do mês, viu? Pode encher o carrinho sem sustos. Confira as nossas ofertas, ofertas que valem de hoje até o dia 21, até domingo, hein? Até domingo. De hoje até domingo em todas as unidades da Casa da Carne Otávio. Vamos lá conferir as ofertas. Tem o pernil suíno a R$ 8,49. Galo Madalo, R$ 2,79. Tem o arroz fazenda, branco e parborizado por R$ 2,39. Leite condensado piracanjuba, 395 gramas por R$ 2,99. Tem também o lava-louças FC por R$ 0,89. Água sanitária, R$ 0,89, né, minha diretora? Água sanitária econômica por R$ 1,79. Coxa e sobrecoxa Mr. Frango, o quilo R$ 5,49. Tem o filé de peito de frango Mr. R$ 9,99. Carne moída Otávio, o pacote com 500 gramas, R$ 2,99. Tem a linguiça de frango Otávio também por R$ 9,90 o quilo. A linguiça bovina Otávio, o quilo a R$ 9,90 também. São ofertas imperdíveis. Corra! Aproveite! Casa da Carne Otávio. Tem, olha aí, Canaranas, Terra Nova, Mundo Novo, Redenção, Cidade Nova e Parque 10. Tem sempre uma perto de você, viu? Adquira o nosso cartão e tenha ainda mais vantagens. Siga nossas redes sociais. Tem o WhatsApp também para você entrar em contato direto com a Casa da Carne Otávio. É o 9251, tem o 9 na frente, tá? 9251-6890. Casa da Carne Otávio. O barato da carne é aqui. Vamos continuar com as notícias? Um jovem de 19 anos foi preso após ter sido suspeito de cometer um assalto em um ônibus da linha 016. A polícia conseguiu apreender uma arma falsa. Este equipamento que você está vendo na fotografia aí. Esse equipamento aí, porque olhando assim, ninguém vai entender ou ninguém vai perceber que isso aí trata-se de uma arma falsa. Não vai. Além da arma, também recuperou dinheiro do coletivo. A gente tem a reportagem. O assalto foi registrado na tarde de quinta-feira na linha 016 que atende a população aqui da Zona Norte de Manaus. De acordo com testemunhas, o ônibus estava trafegando aqui pela Cidade Nova quando os bandidos entraram no veículo. Esses suspeitos se disfarçaram de passageiros e em seguida eles se revelaram e anunciaram o assalto. Provavelmente, eles já estavam aguardando esse coletivo para colocar o plano em prática. No momento que eles entraram no carro, exigiram que as vítimas entregassem tudo, todos os pertences. Eles fizeram uma espécie de arrastão. Levaram celulares, dinheiro, bolsas e relógios dos passageiros. Ainda não estavam satisfeitos. Esses criminosos se aproximaram do cobrador, apontaram uma arma falsa para a cabeça e exigiram que ele entregasse o telefone. No momento da fuga, esses bandidos audaciosos informaram que o motorista precisava parar o veículo imediatamente para que eles pudessem fugir. No momento da fuga, um dos passageiros que estava dentro do veículo, vítima desse arrastão, revoltado com a situação, também desceu do ônibus. Essa testemunha, que ainda não foi identificada, teria monitorado os passos desses suspeitos. No momento que os bandidos entraram em um beco para contar o dinheiro que foi levado do coletivo, essa testemunha revoltada decidiu denunciar o caso para a polícia militar. Acionou os policiais da 6ª Companhia Interativa Comunitária. Os PMs foram informados sobre o assalto que aconteceu na linha 016 na tarde de quinta-feira. Os policiais começaram a fazer um monitoramento por toda a Zona Norte e foram informados que esses bandidos já estavam aqui no núcleo 5 da Cidade Nova. Os policiais se deslocaram com a viatura e no momento que eles se aproximaram da dupla, a mulher que ainda não foi identificada conseguiu fugir. O comparsa dela ficou para trás e foi preso identificado como Augusto Carlos Barbosa de 19 anos. Esse jovem foi levado para o 6º Distrito Integrado de Polícia. Os policiais encontraram com ele toda a renda do coletivo. O meliante foi apreendido pela população que agrediu mesmo. Aí foi acionada a viatura da área que foi dado o apoio e conseguiu efetuar e ainda salvou o meliante da mão da população. O mesmo foi conduzido ao SPA da Galiléia e posteriormente ao 6º DIP. Foi flagranteado o mesmo estava portando um simulacro uma pistola simulacro e estava acompanhando de uma moça uma mulher que essa conseguiu se evadir. Foi feita a diligência mas não conseguiu êxito as viaturas da área. E a população pode colaborar com o trabalho de vocês denunciando sempre, né? Sim, sim e temos linha direta aqui da 6ª CICOM 9884 2 1565 pode ligar 24 horas que estamos atentos para auxiliar a população. Olha que ponto a gente checou a polícia livrou o meliante da população. Foi o que a gente acabou de ouvir o oficial o policial militar falando. os policiais livraram o cabra da população porque a população não está mais perdoando quem usa esse tipo de material aqui quando percebe que o criminoso está utilizando um material falso desse aqui para cometer crimes. A população não tem mais paciência em relação a isso e a polícia precisa realmente chegar antes. O ideal é que chegasse antes do crime acontecer. O ideal era que bandido pensasse duas vezes tivesse motivos para pensar duas vezes antes de pegar um artefato como este ou ainda que fosse uma arma de fogo e cometesse isso aí nas ruas para cometer crime. O ideal seria esse mas infelizmente não é e o que nós temos visto é isso aí a polícia chegando para livrar a pele de bandido para livrar da população viu e a força tática recebeu uma denúncia de que dois homens estariam realizando assaltos lá no bairro Parque 10 os criminosos conseguiram fugir mas deixaram as armas e munições no caminho a Sara Alencar conta esse caso para a gente era por volta de uma hora da tarde quando dois indivíduos estavam realizando assaltos pelo bairro Parque 10 rapidamente a população acionou a polícia no caso a força tática para informar a ação desses dois criminosos ali na área os policiais então se deslocaram até a rua C no Jardim Primavera e conseguiram identificar os dois suspeitos que no momento em que viram os policiais se aproximando fugiram e começou então a busca por esses dois homens que estariam cometendo o assalto nós vamos conversar agora com o Tenente Jones que vai nos trazer mais informações Tenente vocês ainda conseguiram avistar esses dois homens mas eles conseguiram fugir ali pelas ruas paralelas como é que foi essa fuga? Exatamente a gente foi no local através de denúncia anônima via o 9428 4400 que é o nosso linha direta então chegamos no local e constatamos a veracidade da denúncia que eram dois indivíduos armados que estavam rondando a localidade e planejavam fazer alguns assaltos então no momento que eles avistaram viaturas eles empreenderam fuga através das casas e de um terreno aparentemente abandonado no local e as equipes realizaram um cerco porém infelizmente não obteve êxito na captura do mesmo agora no momento em que eles estavam correndo tentando despistar os policiais que estavam na ocorrência eles deixaram cair duas armas isso mesmo? eles no momento que eles tentaram empreender fuga foi avistado a mochila com eles e no terreno que eles um dos terrenos que eles pularam foi encontrado as duas armas de fogo momento em que no mesmo terreno apareceu o dono posteriormente e esse dono ele foi também levado ao DIP para servir como testemunha no inquérito foi aberto então este terceiro indivíduo não tinha nada a ver com o caso ele também foi de uma certa forma alvo dessa ação mas ele o que ele informou que realmente não conhecia esses indivíduos eles passaram por ali deixou cair armas tinha também algumas munições né? é aparentemente o que as equipes conseguiram levantar foi que o morador ele não tinha envolvimento né? aparentemente e inclusive as duas equipes acharem as armas de fogo dentro do seu terreno e mediante isso foi levado ao 12º dia ele vai ser ouvido vai se servir como testemunha assim como a materialidade foi uma pistola e um 38 e ainda munições olha agora eu queria diretora passar pra gente falar direto da operação realizada pela Polícia Federal hoje pela manhã na manhã dessa sexta-feira este ramificação esta fase chamada de operação Vertex que é uma nova fase da operação Maus Caminhos com esta já são cinco fases desta operação que investiga a prática de crimes de corrupção lavagem de dinheiro e a existência de uma organização criminosa que desviou recursos milionários da saúde do estado do Amazonas foram cumpridos mandados de prisão e busca e apreensão além de diversos mandados de bloqueios de contas e sequestros de bens como você acompanha nessas imagens aí que nós estamos exibindo essas imagens são desta operação realizada hoje pela manhã e os nossos repórteres acompanharam o trabalho dos policiais federais e a gente acompanha agora também na reportagem a ex-primeira-dama Nejmi Aziz os irmãos Murad Amin e Mansur Aziz e ainda pessoas ligadas ao ex-governador e hoje senador Omar Aziz foram presos nesta sexta-feira durante a operação Vertex suspeitos de serem beneficiados em esquema de superfaturamento e fraudes em contratos na gestão do ex-governador foram encontrados esses elementos indícios do recebimento de vantagens indevidas por esse agente que detém o cargo de senador no início da investigação ele era o ex-governador ele detinha o cargo de ex-governador quando o Instituto Novos Caminhos assumiu a gestão de algumas unidades de saúde no estado a partir daí a gente percebeu que com o avançar das investigações foram detectadas por meio de medidas autorizadas judicialmente colhidos elementos sejam documentos sejam conversas interceptadas mensagens de celular obtidas de que havia o pagamento de vantagens direcionada a esse agente público e também aos seus parentes o procurador revelou como os presos atuavam no esquema e simulavam a origem do dinheiro desviado as vantagens que foram colhidos indícios são a entrega de dinheiro em espécie detectou-se também contratos de aluguel de imóvel que seriam simulados ou sem a efetiva utilização do imóvel ou com pagamento superfaturado por aquele aluguel além disso temos casos de entrega de veículo de luxo também que permanecia em nome da empresa mas o veículo ficava com o investigado uma forma de entregar aquela vantagem sem necessariamente haver a transferência para o nome dele então a gente tem essas compras esses contratos de compra e venda contratos de aluguéis e além das entregas de dinheiro em espécie de acordo com o responsável pelas investigações o senador foi proibido pela justiça federal de manter contato com outros investigados e de sair do país ele foi intimado de algumas cautelares cautelares que a gente chama cautelares diversas da prisão a quais o juiz determinou que ele se submeta entre elas não se comunicar com os outros investigados e não se ausentar do país eu me recordo dessas duas no momento essas são as medidas decretadas em desfavor desse agente público ao todo foram cumpridos nove mandados de prisão temporária mandados de busca e apreensão mandados de bloqueio de contas de pessoas físicas e jurídicas e sequestro de bens móveis e imóveis ainda de acordo com o delegado regional os investigados vão ter a oportunidade de prestar esclarecimentos eles foram encaminhados ao sistema prisional e ficarão detidos por cinco dias aguardando as análises de documentos e provas trata-se de prisão temporária a prisão temporária ela tem um prazo de cinco dias e ela tem um objetivo que é o objetivo de servir à investigação certo de modo que nesse período de cinco dias no interesse da investigação essas pessoas são metidas presas para que durante esse prazo a polícia judiciária possa realizar diligências diversas como inquirições eventuais acariações eventuais medidas complementares análise de material apreendido para reinquirições ou seja ouvir novamente essas pessoas então nós temos ali um prazo de cinco dias certo ao final desse prazo a autoridade policial a seu critério ou mesmo o Ministério Público Federal na pessoa do procurador natural que atua no caso pode representar ou requerer ao juiz criminal competente que seja aquele prazo seja renovado por mais um período ou mesmo que aquela prisão seja convertida numa prisão preventiva a gente já viu inclusive isso que o delegado regional está falando aí acontecer em outros momentos desta operação Maus Caminhos onde familiares de alguém preso na operação foi até um local eliminar provas as provas não foram recuperadas pela polícia mas ficou comprovado por meio de imagens a queima de arquivo a queima do arquivo e é por isso que a justiça federal neste caso decreta essa prisão temporária para que não haja interferência de algum envolvido ou alguém que há suspeição de envolvimento nas investigações como por exemplo eliminando provas ou eliminando indícios das irregularidades investigadas nesta fase da operação Maus Caminhos agora eu vou pedir para a gente acompanhar diretora as informações do próprio Ministério Público Federal sobre a operação Maus Caminhos informações que não são nossas isso aqui está no site do Ministério Público Federal da Justiça Federal do Ministério Público Federal aqui no Amazonas diretora a senhora pode me dizer exatamente o endereço porque de repente as pessoas de casa as pessoas de casa querem acompanhar podem dizer assim ah não isso foi a TV a crítica que fez esse gráfico que escreveu esse negócio aí porque na televisão as pessoas fazem isso mesmo as pessoas fazem gráfico mas olha está aí na sua tela mpf.mp.br este é o site do Ministério Público Federal aqui no Amazonas e lá você vai ter essa informação aqui olha só desde 2015 ali embaixo desde 2015 foi o início desta operação em 2015 quando processa ex-secretário de saúde em 2016 a investigação continua lá em 2016 em setembro a gente tem a primeira fase da operação olha primeira fase operação Maus Caminhos em setembro de 2016 em setembro continua lá em 2017 em novembro de 2017 há réus denunciados a operação continua com ações no mês de abril com ações no mês de maio lá no mês de maio no mês de maio de 2017 entra uma delação né que é o momento em que há o acordo com algum preso e ele delata ele abre o jogo em outubro de 2017 mais denúncias a gente a gente segue vamos seguir a segunda fase da operação já vem aqui a custo político foi lá no dia 13 de dezembro de 2017 a operação custo político quando ela foi deflagrada em 2018 vem a terceira fase que é a estado de emergência onde foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão e mandados de prisão temporária aqui em Manaus em Rio Preto da Eva fevereiro de 2018 a justiça continua em 2018 também em abril tem um facebook o facebook que foi multado a pedido do ministério público federal maio de 2018 as primeiras condenações sai a primeira condenação em relação ao Mohamed Mustafa e a Priscila Marcolino a Jennifer Nayara e também Alessandro enfim em maio de 2018 sai a primeira operação em outubro de 2018 a quarta fase a operação cashback a operação cashback e continua novembro tem ações novembro de 2018 tem ações em 2019 também as investigações continuam em janeiro de 2019 tem até um trabalho um tratado de cooperação internacional e aí a gente segue a gente segue lá no site mesmo no site mesmo do Ministério Público Federal há outras informações informações que a gente vai trazer aqui porque a cada fase dessas operações além dos mandados de prisão no caso prisão temporária ou de prisão preventiva há também os mandados de busca e apreensão e quando esses mandados de busca e apreensão são cumpridos a polícia investiga faz a perícia em cima do material que é apreendido e aí quando esse material é apreendido quando esse material é avaliado a investigação chega a esses resultados a gente tem aqui um gráfico do Ministério Público Federal sobre o núcleo político desta operação então na cabeça tem o proprietário oculto e líder da organização criminosa o Mohamed Mustafa depois segue José Melo governador do estado como o segundo na linha de comando tendo como os braços direito e esquerdo Evandro Melo secretário de administração de um lado e Raul Zaidan secretário da casa civil abaixo de Melo está Afonso Lobo que é o secretário da fazenda mais abaixo tem Wilson Alecrim secretário de saúde e Pedro Elias secretário também de saúde na ponta ou lá embaixo na base estão gestores do segundo escalão da SUSAN gestores e servidores este aqui é o núcleo político de acordo com as investigações do Ministério Público do Ministério Público Federal esta era a maneira como eles estavam articulados e como se chegou a essas informações justamente por conta da perícia em cima da documentação das provas que foram surgindo surgindo e também da delação dos acordos de colaboração premiada que foram realizados e essa investigação avançou e chegou inclusive a demonstrar um macro um organograma uma visão geral de como este grupo está organizado de acordo com as investigações do Ministério Público a organização política a organização administrativa a organização jurídica vários núcleos atuavam em cima desse esquema criminoso e aqui está olha só lá em cima o proprietário oculto esse é o organograma deste esquema criminoso e aí a gente tem a parte administrativa com o Instituto Novos Caminhos aí o núcleo operacional o núcleo jurídico o núcleo empresarial o núcleo político o núcleo político é aquele que a gente falou ainda há pouco mas há outros núcleos que estão envolvidos mais uma vez eu digo aqui esse gráfico não foi produzido pela equipe de jornalismo da TV A Crítica este gráfico está no site coloca na tela por favor novamente minha diretora por favor está no site do Ministério Público Federal à disposição de qualquer cidadão você aí que está em casa com o celular mesmo com internet você pode acompanhar essas informações acabou de aparecer na sua tela aí as informações o endereço eletrônico na internet mpf.mp.br onde você pode acompanhar todas essas informações e o Ministério Público além de apresentar esse organograma além de apresentar esses vários núcleos que compunham esse esquema criminoso também apresentou os números os números por trás desta operação hoje o que se pretendeu hoje com o bloqueio de contas foi o congelamento de aproximadamente mais de 90 milhões de reais mais de 90 milhões de reais isso hoje isso hoje na quinta fase o Ministério Público já tem catalogado os números das fases anteriores pode colocar na tela por favor a gente tem olha esses aqui são os números da operação maus caminhos operação maus caminhos em números até a quarta fase para deixar muito claro valor apurado nas ações penais referentes aos danos causados aos cofres públicos e deixa eu fazer um adendo aqui que danos cofres públicos de que área exatamente da área da saúde da área da saúde 100 milhões 720 mil 990 reais e 69 centavos quantas vidas não se perderam porque esse dinheiro ao invés de ir para a compra de medicamentos para o pagamento dos serviços estava indo para a compra de boates para festas para carros de luxos para o pagamento de propina de autoridades isso é o Ministério Público são dados do Ministério Público Federal 70 ações penais apresentadas na justiça 70 ações 40 ações de improbidade administrativa ajuizadas uma sentença criminal proferida pela justiça penas que até agora só até agora 36 anos de prisão mas a operação está em franca expansão está em andamento ainda 50 mandados de prisão cumprido cumpridos são 19 de prisões preventivas e 31 prisões temporárias 4 fases de operações até hoje até hoje porque hoje começou a quinta fase e esses números vão ser alterados são 30 conduções coercitivas é quando o cabra não quer ir para a justiça prestar depoimento e ele é levado contra a própria vontade a força em outros pela força da lei condução coercitiva 115 mandados de busca e apreensão esses são alguns números mas há mais números olha 70 pessoas processadas civil e criminalmente 76 pessoas processadas civil e criminalmente e 7 empresas processadas por improbidade administrativa 7 empresas envolvidas aí tem um acordo de colaboração que foi homolongado a colaboração premiada a delação premiada como se costumou ouvir na mídia é quando alguém faz o acordo com o Ministério Público e diz olha eu entrego o jogo alivia minha pena e o Ministério Público concorda com os termos a justiça também precisa concordar o juiz do caso precisa concordar então houve um acordo dessa forma e um pedido de cooperação internacional que a gente até citou naquele cronograma este aqui ou estes são os números da operação Maus Caminhos até a quarta fase ainda não há os números de hoje da quinta fase ainda não estão contabilizadas as prisões temporárias de hoje ainda não estão contabilizadas agora uma coisa eu tenho certeza uma coisa eu tenho certeza esta operação que começou lá em 2016 e que já levantou estes 100 milhões de reais desviados da saúde pública certamente terá um outro desdobramento a partir do material apreendido hoje a partir do material apreendido hoje certamente novas prisões novas investigações novos indícios serão apurados como eu falei mais cedo esta aqui é a Lava Jato do Amazonas só que não começou no Lava Jato começou na saúde começou na área da saúde medicamentos insumos equipamentos que deveriam ser disponibilizados serviços que deveriam ser prestados serviços que deveriam ser prestados por um valor mas era colocado um valor a mais porque a diferença tinha que ser repassada empresas e empresários que se viram obrigados submetidos a prestar o serviço e pegar parte do valor que recebiam do governo para entrar no caixa para o pagamento de funcionários tinha que pegar parte desse valor e desviar e destinar para o pagamento de propina para poder se manter não no esquema para poder se manter como empresa contratada pelo Estado porque o esquema era esse só recebia o dinheiro o governo só pagava só pagava se entrasse no esquema se jogasse conforme o jogo se entrasse no jogo esse é o conteúdo de algumas alguns dos depoimentos de pessoas que se recusaram a fazer parte do esquema de pessoas de gestores do interior eu lembro bem do depoimento da gestora de uma unidade do interior de uma maternidade inclusive revoltada com o que acontecia mas na época ela não sabia a quem pedia a quem reclamar a quem recorrer porque o esquema estava fechado agora você imagina uma médica com formação que naquele momento não sabia como agir pelo menos foi o que ficou claro no depoimento dela e eu vi esse material porque tive acesso a uma das representações da polícia federal que pediu mandados de prisão e sequestro de bem à justiça e eles disponibilizaram porque esse processo não segue em segredo de justiça é por isso que essas informações são públicas e estão divulgadas no ministério público no site do ministério público federal para qualquer pessoa para qualquer cidadão se você entrar lá agora você vai ver que esses números estão esses gráficos estão no site do ministério público e a gente se pergunta quantas vidas quantas pessoas sofreram deixaram de ser atendidas no nosso interior e aqui na capital do Amazonas porque esse dinheiro todo foi desviado porque pessoas que deveriam prestar esse serviço à população estavam se aproveitando de uma falha do sistema ou de uma falha na fiscalização e no primeiro momento a investigação foi sobre verbas federais mas quando a polícia federal percebeu que o esquema era muito maior do que isso decidiu investigar tudo há inclusive uma manobra de advogados para tentar desmembrar o processo houve isso para que a investigação ficasse restrita apenas às verbas federais para deixar as verbas estaduais por aí talvez com a intenção ou com o pensamento de que a coisa ia ficar por isso mesmo é a impressão que a gente tem que no âmbito estadual ninguém investiga ninguém liga mas eu vou dizer para você as pessoas os familiares das pessoas que morreram por falta de atendimento na área da saúde essas pessoas ligam você pode não lembrar do nome essas pessoas podem não conhecer eu posso não saber o nome de todos que morreram por falta de atendimento ou por um atendimento precário pela falta de medicamento mas essas famílias lembram a memória dessas pessoas está viva na mente dos seus entes queridos de pais de filhos de mães de irmãos de cônjuges esta é a realidade a gente vai continuar acompanhando porque com certeza esta operação ainda terá outros desdobramentos são prisões temporárias de gente muito importante ao longo desse período a polícia tem aí cinco dias cinco dias para fazer a perícia para fazer a investigação e se encontrar alguma coisa séria algum elemento que justifique a transformação da prisão temporária em prisão preventiva com certeza a polícia federal deve representar ou o ministério público federal deve apresentar essa representação à justiça pedindo a conversão da prisão ou indicando a prisão de novos suspeitos a gente vai seguir vai continuar seguindo acompanhando este caso viu e olha e já já a gente volta trazendo o balanço da operação império é a operação da secretaria de segurança que foi realizada hoje pela manhã e vamos trazer também a morte de um foragido da justiça do Pará durante uma troca de tiros na zona leste da cidade é daqui a pouquinho depois do intervalo de um foragido e aí Obrigado.